O Bola promete retaliação, o primeiro ministro do Líbano também falou que esses ataques violam a soberania do país. É uma situação de escalada de tensão nessa região do mundo. E aqui mais um elemento que trazemos sobre esse assunto foi a manifestação do Brasil sobre essa série de explosões lá no Líbano. O Ministério das Relações Exteriores divulgou essa nota, que a gente acompanha agora em tela. E nessa nota, há a seguinte manifestação. O Brasil afirma que os atos conduzem à escalada de tensões na região, aumentam o risco de alastramento do conflito. O Brasil reitera o respeito à soberania e à integridade territorial dos países e cita a resolução do Conselho de Segurança da ONU. A Embaixada do Brasil em Beirute não registrou brasileiros entre as vítimas desses ataques. Ataques simultâneos que aconteceram em território libanês. Já há a confirmação de 12 mortos e quase 3 mil feridos. Daqui a pouco falamos mais sobre esse assunto com o Pedro Duran e, claro, com o nosso analista de Internacional, Américo Martins. Obrigada aos dois por enquanto. Obrigada aos dois por enquanto.